Bairro do Morro Doce, Zona Norte de São Paulo, uma das regiões carentes da maior cidade do país. O Morro Doce é a terra do Luan, jogador de São Paulo. Por mais que eu tenha saído de lá, tenha me mudado, eu não esqueci, né? Quem não esquece se faz presente. Antes da pandemia, como já mostramos no Globo Esporte, ele visitava o bairro onde cresceu para cortar o cabelo, rever os amigos. Mas com a chegada do vírus, há um ano, o Luan voltou para ajudar. Um gesto que se repetiu há algumas semanas. A distribuição de cestas básicas para as famílias do Morro Doce que mais precisam. Quando você vê ali, uma família, uma senhora me entregando a RG e falando olha aqui, filho, tal, você pode me ajudar com cesta básica. Eu entregando para ela, você começa a dar valor ao que você tem dentro de casa. Essa última ação aconteceu em um momento em que a Covid atingiu uma das pessoas mais próximas do Luan. O Marcelo Félix, que descobriu o futebol dele nos campos do Morro Doce e até hoje é o agente do jogador. Depois de sofrer para conseguir um leito de UTI, o empresário se recuperou e já está em casa. Aconteceu com ele o que está acontecendo com, infelizmente, muitos cidadãos do Brasil e do mundo. Ele ficou na fila, fila do leito. Mas a gente só percebe o quanto está pesado quando vê uma pessoa próxima pegando. Então está muito complicado. Um drama que motivou o Luan a ajudar cada vez mais quem precisa. O sonho dele é fazer um projeto inspirado no Instituto Neymar Júnior, que atua na cidade de Praia Grande. Para que mais ações aconteçam, tem um novo aliado aí. Mostra aí que camiseta é essa, Luan. Vou procurar ali. Vou procurar? Pode, rapidinho. Vai lá, se você tiver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Enquanto isso, a gente explica. A camisa é uma homenagem ao Luan. Leva o número que ele usa e o bairro. Nas redes sociais do 13 do Morro, ele comercializa o uniforme. E cada venda é revertida em mais cestas básicas para as famílias do Morro Doce. Na parte da frente, né, Jesus Cristo. E aí o menininho ali embaixo, segurando uma bola, a favela ali em cima. Não sei se dá para ver. Na parte de trás, são dois amigos, né, com a camiseta. E aí está o meu número 13 nas costas, ali em cima, Morro Doce. Para ajudar na divulgação, vários jogadores do São Paulo postaram fotos vestindo a camisa. Daniel Alves, que isso? Olha onde o Morro Doce chegou. O próprio Daniel Alves chegou em mim e falou, ele me chama de tio, né? E aí tio, deixa eu ver essa camiseta aí. Vai dar para mim não, tal? Deixa eu tirar aqui a Morro Doce e tal. Fez uma brincadeira, tem até o vídeo lá na página. E ele mesmo quis tirar a foto para estar ajudando o projeto. O bairro onde cresceu não vai sair das preocupações e nem do coração do Luan. O endereço de trabalho também continua o mesmo. De contrato renovado, o jogador fica até pelo menos 2023 aqui no estádio do Morumbi. Isso me dá mais fôlego, me dá mais vontade de trabalhar mais para estar ajudando o São Paulo e estar dando título para a torcida. Para vocês verem como a renovação era um desejo do Luan, olha essa outra entrevista dele ao Globo Esporte em 2018. Ele tinha acabado de renovar o contrato e falava em ter uma vida longa no São Paulo. E aí o nosso repórter Ale Oliveira fez um pacto com ele. Quando sair o primeiro fio de cabelo branco, senhor, a gente pode fazer outra entrevista? Pode. Você acha que você vai jogar até ter cabelo branco no São Paulo? Pode fazer. Garante. Vou marcar. E agora, Luan? Tem algum cabelo branco aí já? Ainda não, né? É, eu lembro dessa entrevista aí. É, ainda não, ainda não. Vai demorar, vai demorar, então acho que vai demorar. A entrevista dos cabelos brancos, pois é, ainda não aconteceu. Mas com ações tão bonitas como essa, o Globo Esporte estará sempre de portas abertas ao Luan. Alô, abração, Luan, abraço. Sempre, Luan. Boa tarde.